E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu sou a Amy, bem-vindos ao blog e ao canal. Hoje eu resolvi mudar e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um cronograma capilar inteirinho feito em apenas um dia. Vou mostrar todos os produtos que eu utilizei, o passo a passo e no final eu volto pra contar qual foi o resultado final. Pra começar, com o cabelo sujo, eu fiz uma umectação e pra isso eu utilizei três produtinhos. Um óleo de coco, esse é o velho óleo de coco da Copra, que todo mundo já ouviu falar. Um óleo de amêndoa 100% vegetal, gente, ele não tem nada além de óleo vegetal em sua formulação. E o monovinhar, que eu tinha aqui um restinho, então eu já queria matar ele de uma vez e pronto, utilizei ele também pra fazer a mistura. E a parte da umectação, gente, é sem segredos. É aplicar o óleo no cabelo, até ele ficar bem encharcado e parecer até que tá molhado. Dá uma enlouvadinha e deixa ele aí agindo por pelo menos uma hora. Depois disso, eu lavei o cabelo focando na raiz. Pra lavar o cabelo, eu utilizei esse shampoo aqui, que é um shampoo novo da Muriel, é um lançamento. E é um shampoo bomba também. Ele é um shampoo com sulfatos leves e eu dei aquela boa lavada na raiz, inclusive ele lava super bem, tira muito facilmente o excesso de óleos. Então agora vocês vão ver a aplicação do condicionador. Eu fiz a aplicação normal, tal, que o cabelo ainda tava bem molhado quando eu apliquei. Dei uma leve massageada, coloquei minha toquinha plástica pra dar aquela abafadinha básica e aguardei cinco minutos. Depois dos cinco minutos, eu enxaguei o cabelo bem direitinho, tirei o excesso de água e fiz a aplicação da máscara. Essa nova linha da Muriel, pra ajudar no crescimento do cabelo, ela é feita dessa forma. Diz que é pra usar shampoo, condicionador e depois a máscara. Por isso que eu tô fazendo dessa forma, tá gente? Não tô louca não. Então eu fiz a aplicação da máscara também, aleatoriamente, concentrando nas partes que meu cabelo é mais sensível. Coloquei na toquinha e esperei mais três minutos. Passado esse tempo, a parte de tratamento está concluída. É só enxaguar o cabelo e vamos passar para a finalização. Pra finalização, eu utilizei este produtinho aqui, que é um creme multifuncional da Kert. Você pode utilizar ele de várias formas, pra fazer coache, como levin, hidratação também. Enfim, ele tem várias formas de utilização. E eu utilizei ele como levin, porque ele é bem hidratante e acaba fechando o ciclo aí do nosso cronograma capilar em um dia. E eu fiz uma finalização super básica, sem muita firula, só passei no cabelo, penteei, amassei e deixei secar naturalmente. Antes de eu comentar um pouco sobre os resultados, dá aquela curtida esperta aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações aqui, ou no Facebook, ou ainda no Twitter, pra não perder nenhum dos vídeos. Compartilhe com a galera e comente também, pra eu saber o que você achou do vídeo, se gostou, se não gostou. Comentários, sugestões, reclamações, são sempre bem-vindas. E este aqui é o cabelo que resultou do tratamento de hoje. Vejam que ele está bem brilhante, olha só. E ele ficou muito macio, tá com uma textura mais firme, parece que deu uma boa tratada mesmo. O cabelo até parece mais encorpado, apesar da maciez, ele parece assim, mais grosso, sabe? Que é um aspecto normal de se ter no cabelo depois de uma reconstrução mais pesada. E com todos esses produtos que eu mostrei pra vocês, eu fiz o cronograma capilar completo em apenas um dia. A parte da nutrição, foi a parte da omectação que a gente fez com os olhos, a parte de reconstrução, reposição de massa e um pouquinho de hidratação, ficou por conta dos produtos pra crescer o cabelo da Muriel. Que eles têm bastante proteínas, tem proteína hidrolisada, tem um pouco de óleos também na sua formulação. E eu quis usar essa linha porque os ativos, tanto óleos quanto as proteínas, estão nos primeiros cinco ingredientes da composição. E segundo a convenção das indústrias cosméticas, o que vem primeiro tem mais. Então quer dizer que essa linha tem bastante ativo, é reconstrutor e nutritivo pro fio. Então eu quis utilizar ela dando o foco principal. E por último, o creme hidratante da Kert, que dá aquela selada nas cutículas, também dá uma boa hidratação e dá aquele acabamento final pro cabelo. Esse tipo de tratamento é muito bacana pra quem tá com o cabelo bem debilitado. Eu gosto de fazer um tratamento assim, mais fortificante e completo, pelo menos uma vez por mês, pra garantir que minhas madeixas vão resistir a todas as minhas mudanças capilares. E o propósito de todos os produtos é o tratamento, tá galera? Vocês veem que as minhas ondas nem ficaram muito definidas, mas elas estão brilhantes e macias e fortes. E é isso que importa para os objetivos de hoje. Foi tudo muito bem alcançado. Olha aí, olha aí como está brilhante. Deixa eu tirar de trás do orelho. Madeixas macias, brilhantes e fortes. É isso que a gente quer, né minha gente? É isso aí, galera. Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.